Candidato, mas o senhor não respondeu sobre a segurança pública e a Cracolândia e a segurança pública? Porque tudo isso é um ciclo, eu concordo com o senhor, tem que ter mais emprego, distribuição de renda, menos desigualdade social. Mas e a segurança pública, os GCMs e a Cracolândia? Vamos lá, a gente teve um aumento de 23% das pessoas em situação de rua, por não ter inteligência emocional, por não investir em educação, por não ter identidade esportiva, eu já falei da causa. Sobre essa nova segurança que vai ter em São Paulo, a lei permite ter até 24 mil guardas no GCM. Hoje a principal preocupação do paulistano é segurança. Com o anticrime a gente vai usar tecnologia. Hoje a cidade de São Paulo deve ter menos de 20 mil câmeras e essas câmeras não são eficientes porque elas não são controladas por uma análise, ela não tem uma inteligência artificial por trás, já para detectar e agir imediatamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma análise preditiva, que a gente de forma estruturada, pegando o comportamento humano, a gente vai detectar comportamento e antes de acontecer, presta atenção, o que é um pré-crime? Antes de acontecer, nós vamos usando tecnologia para essa pessoa. Mas que exemplo de um comportamento suspeito? Por exemplo, a pessoa vai meter a fita, ela tem o mesmo comportamento, você pega o motoqueiro, ele está de dois, ele fica indo e voltando numa esquina, aquele comportamento já é suspeito, não é porque ele vê de tal lugar ou para onde ele está indo, e naquele comportamento, na análise... Mas a chance de incorrer em erro é imensa, né? Mas é por isso que ninguém vai prender, é por isso que chama pré-crime, é por isso que a gente vai mostrar que está sendo vigiado. A população de São Paulo vai agradecer porque para controlar a segurança de 12 milhões de pessoas a gente precisaria, sabe de quê? De 100 mil guardas, só que a gente tem tecnologia para isso. Eu quero triplicar o efetivo da guarda municipal, levar para a escola, começar primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, que chama Pinheiros, nós temos 96 distritos. Vocês aprovando como povo, sabe qual é o problema dos políticos? Eles querem implantar ideias que custam bilhões, eles não querem rodar testes primeiro para a população aprovar e falar, isso aqui é o que a gente quer na cidade inteira, para depois rodar esses contratos multibilionários. Depois nós vamos colocar nos outros distritos até chegar aí no seu bairro. O que a gente tem que fazer para você entender? Nós precisamos de tecnologia, pelo amor de Deus, a nossa nação vai se tornar uma nação que é escrava da tecnologia. A gente não produz os nossos próprios carros, não produz computador, a gente não tem programador. Em algumas empresas eu tive que contratar programadores de outras nações, porque eu não acho aqui, ninguém tem esse sonho aqui, a gente não treinou o nosso povo para isso. Então entenda que a gente não precisa ter centenas de milhares de câmeras igual em Londres, lá tem câmera adoidada, só que não funciona. Deixa, falta pouco tempo para terminar a nossa entrevista, tem uma pergunta que é importante fazer, que é o seguinte, recentemente veio a público uma conversa do presidente do seu partido, o PRTB, o Leonardo Avalanche, dizendo que ele tem proximidade com integrantes do PCC e ele menciona uma figura chamada Piauí, que investigações da polícia mostram que é o líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis. E o senhor aparece numa foto há cerca de duas semanas com o irmão dessa figura do Piauí. O senhor sabia com quem estava se encontrando ou foi coincidência? Jamais, jamais. Eu tirei foto com mais de 500 pessoas em Paraisópolis e um beijo para todo mundo que mora em Paraisópolis. Nós vamos servir vocês aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Porque são duas coincidências, né? Sabe o que é coincidência? A coincidência é alguém pegar essa foto e por que não manda para a polícia e por que já não resolve? Por que só vira fofoca? Você entende que a imprensa hoje é uma fofoqueira? Ela só quer ficar jogando coisa o dia inteiro. Mas o senhor faz a mesma coisa com seus oponentes, com seus adversários. Não, não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém, não. O senhor falou do Boulos, por exemplo, e sem apresentar a prova. Eu falei lá no debate, eu não usei minha rede para fazer isso. Mas para que apresentar agora? Não dá na hora de apresentar? Calma, relaxa, eu estou aqui. Mas o senhor está fazendo a mesma defesa em relação ao senhor agora. Eu estou falando de mim, eu não falei dele. Então é o seguinte, imagine eu tendo que saber quem é irmão de quem, quem foi parido por qual mulher. Eu vou pedir certidão de nascimento. Eu sou um cara que já sou famoso nas redes sociais. Agora na política está um terror, eu vou saber quem eu estou tirando foto. Agora é o seguinte, se o presidente desse partido tem algum problema, que ele pague. Quando eu recebi essa notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Se ele tem alguma ligação, se tem alguma, qualquer coisa de errado, que ele pague. E eu quero falar para vocês, não tem o partido, meu partido é Brasil. Eu estou no PRTB, agradeço aos Fidelics por me dar essa honra, ao Leonardo Avalanche por ter acreditado em mim. Mas o meu partido se chama Brasil. E no futuro bem próximo a gente vai ter brasileiros que têm resultado podendo se candidatar sem partido político. Não sou igual esses caras que morrem por conta de um partido. Se você está devendo alguma coisa, você vai pagar. E eu não tenho nenhum problema com isso. Faça o meu favor de pagar se estiver devendo. Candidato, a gente só tem mais um minutinho final de entrevista. Eu queria que o senhor, a mesma coisa que eu, a mesma pergunta que eu fiz para a candidata Marina Helena, que o senhor deixasse aqui o seu principal compromisso, eu sei que são muitos, mas o seu principal compromisso com a cidade de São Paulo, se for eleito prefeito, que compromisso é esse? Meu principal compromisso é com gente. Eu entendo de gente. Eu amo ver famílias sendo restauradas. Eu amo ver pessoas que não acreditavam nelas começando a prosperar. Eu acredito que Deus vai mudar a sorte da nossa cidade. Eu estou aqui para servir vocês. Eu sou um servo do povo. Eu vou tomar pancada. Eu sou o mais resistente de todos. Eu vim aqui. Eu produzi mais milhões de impostos. Gerei mais emprego. Eu falo com mais gente. Eu já servi mais gente. Não só nessa nação, como em outras. E eu quero pedir a sua confiança. Me dá esse cargo. Me dá um problema gigantesco que é poder servir você. que eu sou alguém que você vai se orgulhar todos os dias por você falar assim. Colocamos alguém que não era profissional na política, mas esse homem mudou a nossa vida. Eu quero investir meu tempo de qualidade, a melhor fase da minha vida, do meu auge de 37 anos de idade. Eu que tenho tudo o que eu já quis na vida. Agora eu quero uma coisa que ninguém pode me dar. Só você pode me dar. A maior nação de todas. O povo mais próspero da Terra. Eu não consigo fazer isso sem sua ajuda. Me dá a chance de servir você em São Paulo para a gente mudar a realidade da nossa vida. Parar com essa matança de gente que está aqui nessa cidade. Parar com esse tanto de roubo que está nessa cidade. Limpar esse esgoto. Acabar com essa falta de mobilidade. Candidato. E faz o M de mudança de mentalidade e melhora que o Marçal está aqui. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi ótimo conversar com o senhor. Muito obrigada pela participação no programa. Faz o M todo mundo aí. Deus abençoe. São Paulo e o Brasil. Obrigado por assistir.